Gente, recadinho aqui, o gente especial pra pessoas especiais como você Mas antes disso, aquela vinheta pra você conhecer o nosso projeto Roda a vinheta! Rony! 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 O observador! Hehehehe! Então olha aí gente, você vendo esse vídeo, você vai estar nos ajudando a concluir essa obra de construção Que nós vamos estar prestando um serviço social muito grande à sociedade Se inscreva no canal, veja o vídeo completo, deixa o seu like aqui, tá certo? Hashtag, tamo junto gente, foi boa! Pois bem gente, dia 24, falta bem pouquinho dia, contagem regressiva pra o curso A respeito do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria Segundo São Luiz Maria Grignone Monfort Um livretozinho pequeno, não é tanta página ali Relata a biografia desse homem que se tornou santo da igreja, declarado santo da igreja E que os escritos dele é alvo de estudo do magistério da igreja E provavelmente, logo logo, ele vai ser um doutor da igreja São Luiz Maria Grignone Monfort Nós vamos estudar um livro que esse homem escreveu a respeito da Virgem Maria E da verdadeira devoção a ela São Luiz Maria Grignone Monfort Que nasceu no dia 31 de janeiro de 1673 E que morreu no dia 28 de abril de 1716 Foi um padre francês da igreja católica Grande pregador e escritor Faleceu jovem, aos 43 anos de idade Com algumas enfermidades, é claro Mas morreu de tanto trabalhar pra Deus Ou seja, ele desgastou a sua vida inteira pra Deus Trabalhou tanto pra o reino dos céus Morreu de estafa, de cansaço Um homem que viveu ali inteiramente pra Deus Então gente, aqui o livrinho Que a gente vai estar estudando ele Dando esse curso E iniciará, como você já sabe Dia 24 desse mês Deixo aqui embaixo o link do livro Pra que você possa estar imprimindo como o meu Você pega ali o PDF E aí você pode mandar imprimir o seu Pra você acompanhar passo a passo Os dias ali que nós iremos estar fazendo esse curso Iniciará dia 24 às 3 da tarde Grava bem, sai na sua mente Dia 24, 3 da tarde Dia 24 de outubro, 3 da tarde Nós vamos ter parceria Quem vai dar esse curso? Tá aí o banezinho, ó Nosso irmão Alisson Nosso irmão Demontier Nosso irmão César E é claro, a pessoa mais bonita Do banezinho que você tá vendo aí Que é Rony, né? Divulgue esse vídeo Pra que o máximo de pessoas Possa estar acompanhando conosco O fim último da devoção à Virgem Maria É levar-nos a Jesus Cristo Então, o mundo está precisando conhecer a Cristo Cada vez mais A gente tem visto aí Tantas coisas ruins acontecendo Ali no Chile, né? Algumas pessoas radicais Queimando as igrejas católicas Destruindo ali tantas coisas Enfim, gente A perseguição religiosa Então, vamos formar os apóstolos dos últimos tempos Essa foi a proposta de São Luiz Maria Guilherme Monfort Vamos formar os apóstolos dos últimos tempos Espero você dia 24 3 da tarde Nesse curso vai ser maravilhoso Você não pode perder Hashtag Tamo junto, gente Foi boa!